Oi gente, hoje a gente vai falar um pouco do caso do Max. O Max foi um canino que chegou aqui pra gente em situação de urgência. Não era emergência, era urgência, os tutores estavam bem apreensivos, porque ele estava com um aumento em região dorsal muito grande. Inicialmente a tutora, que até é técnica de veterinária, tem certa instrução, acreditava que aquilo tinha acontecido por uma picada de abelha, porque foi muito repentino e existem abelhas realmente no pátio dela, isso já havia acontecido anteriormente, então havia essa dúvida. Mas depois de uma avaliação física bem realizada, a gente acabou notando que esse aumento do volume do Max se tratava de algum conteúdo que existia ali dentro. Já era um tamanho considerável pra ser só um edema de picada. Então depois que a gente verificou que isso era um abscesso que era cirúrgico, esse paciente seguiu pra realizar os exames complementares pré-cirúrgicos, né? Principalmente nos exames de sangue, perfil renal, perfil hepático, hematologia, pra depois ele ser encaminhado ao setor de cirurgia. Como se esses exames foram adequados, ele estava apto, a gente então encaminhou ele ao bloco cirúrgico, né? Pro cirurgião fazer a avaliação dessa lesão e verificar o que seria necessário pra aquele caso específico. Olá pessoal, meu nome é Pedro Henrique, sou médico veterinário. Hoje eu vim aqui explicar pra vocês um pouco mais o que é a InternaVet, qual que é o nosso maior objetivo. A InternaVet, ela é uma unidade intensiva de tratamento veterinário 24 horas. Hoje o objetivo da InternaVet é dar suporte de internação para clínicas veterinárias e pet shops que não possuem médicos veterinários 24 horas dentro da sua clínica. Hoje a InternaVet, ela conta também com o que há de mais sofisticado em equipamentos para o tratamento da internação. Desde monitor cardíaco, bomba de infusão, oxímetros, aparelho de pressão, UTI 24 horas. Tudo que há de preciso para dar um tratamento de qualidade na internação. Temos uma novidade também para o proprietário, quando vir visitar o seu paciente, ele pode nos acompanhar e ver aonde a gente está dando sequência ao tratamento do paciente. Tchau.